Música Bem vindos a mais um episódio de Clash of Clans Ainda estamos com o centro da vila a nível 6 Porque ainda não acabámos aqui os upgrades ao muro E ainda falta estes coletores e estas minas Ficarem no nível máximo permitido pelo centro da vila nº 6 De resto as nossas armas já estão no topo Que é permitido, claro Era bom que já estivessem no topo do jogo Mas ainda nos faltam vários meses até chegarmos lá Ontem fiz aquele meu ataque na guerra e consegui duas estrelas Não foi nada mal Vou agora fazer aqui um ataque Estou a precisar de ouro, muito ouro Música Música Ora este indivíduo tem os depósitos todos de fora Temos que lhe agradecer mais tarde Se fosse possível enviar uma mensagem de agradecimento eu enviaria Música E aí está, sacamos os recursos quase todos Ele ficou deponado Vamos embora Não gastei os magos Os magos é a tropa que demora mais tempo a fazer Portanto agora fazemos dois gigantes por cada acampamento E podemos fazer aqui Dividir também os goblins E as arqueiras Visto que nem sequer usei as bombas para partir muro Isto assim permite-me fazer um ataque bastante rápido Música 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 Hoje durante o dia fiz bastantes ataques Como podem ver tenho quase um milhão de ouro Era o que era preciso Para quando tivesse agora um construtor livre Para poder fazer o upgrade aos muros Senão não conseguia despachar os muros E não tinha maneira de dar trabalho aos construtores Portanto fazemos aqui Esta fila Lá se vai o dinheirinho toda a vida Mais esta E já só ficamos com 200 mil Vamos meter agora então o construtor a fazer aqui um upgrade Vamos então meter aqui a fazer Um upgrade a algo que seja mais barato Este demora dois dias Dois dias vai coincidir com este Se bem que é dois dias e dez horas Portanto é capaz de ser no dia seguinte Este é um dia só Dois dias também Vamos então fazer a upgrade aqui ao coletor Dois dias Porque aqui temos um com dois dias e dez horas Dez horas é mais do que tempo suficiente Para eu encher os cofres A minha defesa tem melhorado bastante Desde que construí esta cidade Pouca gente tem feito 100% Alguns deles até têm usado bastantes tropas E têm falhado Nos meus ataques como podem ver Tenho feito bons ataques 204 mil de ouro 304 mil de ouro 264 mil de ouro Não têm sido nada mal estes ataques Sobre a guerra A guerra que eu participei anteriormente Foi vencida Não tenho aqui acesso A essa guerra Porque já iniciámos outra E esta nova guerra que iniciámos Contra uns indivíduos mais fortes Eu já não estou a participar Já sou espectador da guerra Como diz aqui em cima A outra que participei Foi vencida Ganhámos por 36 a 34 E ganhei um bom bónus de guerra Não sei se ainda o tenho no castelo Ora ainda tenho aqui o bónus de guerra no castelo 250 mil foi o que eu ganhei Por ter feito duas estrelas no último Que era o único fraquinho suficiente Para que as minhas tropas conseguissem vencer O outro acima que eu tentei vencer Já não consegui Já dava 280 mil Foi uma pena Senão já tinha 530 mil aqui Para gastar Mas infelizmente Não consegui fazer estrelas no segundo ataque Então ganhei só os 250 mil do primeiro ataque O XP do clã Está em modo double Portanto estamos a ganhar XP a dobrar E é por isso que agora estamos a fazer guerras sem parar Para subir aqui E as vantagens do clã A nossa próxima vantagem do clã É que temos armazenamento extra de bónus de guerra De mais 20% Temos aqui estes bónus todos para ganhar Vamos tentar ganhar uns quantos Nesta estrelinha azul Era suposto mostrar Também o que aconteceu na guerra anterior Mas por alguma razão Não está a mostrar Não sei se tem alguma coisa a ver com o clã Ou com o último update que fizeram Ou com o facto de eu não ser líder Mas não estou a conseguir visitar a última guerra Para vermos o resultado É pena Bom, por hoje é tudo Boa noite